Hummm, grandes revelações após a morte da atriz e ex-modelo Mila Moreira. Você sabia? Ela foi casada com o ator Luiz Gustavo, que faleceu também em 2021. Curte, comenta, compartilha que eu te conto tudo. Bloco social começando. Oi gente, a ex-modelo e atriz Mila Moreira viveu um casamento relâmpago com o ator Luiz Gustavo. Os dois faleceram em 2021. Ele, aos 87 anos, após uma batalha contra um câncer no intestino, já ela por mal súbito no último dia 6 de dezembro. A história foi revelada pela própria atriz em entrevista em 2018. O casamento foi secreto e fora do Brasil, porque na época não era possível realizar oficialmente o divórcio. Eu casei na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Ele era desquitado e eu não tinha divórcio. A gente casou lá, revelou ela em conversa à jornalista Leda Nagler. A união durou pouco. Os dois acabaram terminando o casamento em 1973, dois anos após a cerimônia. Pois é, a gente já postou um vídeo onde, supostamente, a atriz Mila Moreira é irmã, foi irmã do Clodovil Hernandes. Quer saber mais? Então, acessa a nossa bio, bloco social notícias. Um beijão. Tchau, tchau.